Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora gravar mais um vídeo hoje e de um assunto que a galera tem um pouco de receio, dúvida. Eu ando fazendo alguns IGTV e eu vejo os comentários da galera. Então eu tô usando o IGTV como termômetro pra saber o assunto que a galera quer que a gente divulgue aqui no canal. Então hoje eu vou falar de como reparar um carro de cooperativa ou associação. Deixa eu até dar uma limpada na câmera por aí. É isso aí. O que é cooperativa ou associação? É uma maneira mais econômica, mais barata de você conseguir proteger o seu patrimônio. Ou também, em alguns casos, quando o seu carro não é aceito em companhia de seguro. Carro roda grande, carro rebaixado, não é aceito em companhia de seguro. São modificações que a companhia não aceita. Esse carro não tem nenhum tipo de modificação, mas ele tá sendo atendido por uma associação, que é a YPVS. Que mãe. Olha, eu acho que eu vim trabalhar de RD 350 e fiquei com YPVS na cabeça. A PVS. Ai, meu Deus, essa foi boa. A PVS é hoje a maior associação da América Latina. E esse carro foi um dos primeiros, foi o primeiro carro que a gente tá fazendo de associação. Eu até fiz alguns IGTV. Fiz um primeiro vídeo onde o valor que foi pagado na festa não era possível reparar o carro. E daí eu até entrei em contato com a associação. Vou sair daqui porque tá na marreta braba. Eu até entrei em contato com a associação e pedimos um orçamento complementar. Porque, meu, se não é possível arrumar o carro, a gente não vai fazer qualquer coisa no carro. Não, vamos fazer o serviço correto, o serviço de qualidade, que é o que a gente tá aqui pra prestar. Então pedimos uma vistoria complementar e tudo foi pago devidamente, novo e original. Painelzão traseiro, novo e original. Tampa traseira, novo e original. O resto das peças tá por aqui também. Então a gente tá reparando o carro como exatamente a mesma coisa como se fosse companhia de seguro. Nada mudou. Eu vejo muita gente, até quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, eu vejo muita gente falando muito mal de cooperativa ou associação. Pode ser até experiências negativas que tiveram, pode ser até empresas que agiram de má fé, mas eu acho que pode também ser um pouco de falta de atenção da oficina. Porque, meu, se não é possível fazer com peça do mercado alternativo, vamos chamar a companhia, a associação, a cooperativa e vamos... Ó, não é possível, não existem essas peças no mercado. Vamos corrigir o orçamento? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não tenho muita tratativa com cooperativa, nunca fiz carro de cooperativa. Esse Cruze tá sendo o primeiro deles. Era uma batida foda na traseira, ó, dá uma olhada. Foi uma colisão forte. E é um carro relativamente novo. Que ano que é esse... É esse Cruze? Letra K. 2019? Acho que é. Esqueci agora. Conta aí no alfabeto. 2019. Então, a gente tá fazendo o reparo. Nada mudou. Todas as peças novas e originais. Mas eu quis aqui até dividir isso com vocês. Porque muita gente comenta de forma negativa. Daí eu tive muita gente que comentou no IGTV de forma positiva, que já trabalhou com algumas associações e não teve nenhum tipo de problema. Então, eu tô aqui pra reparar mais um carro. Não tô aqui pra falar bem ou pra falar mal. Vamos... Se esse carro até serviu pra APVS conhecer a Tonimec, vamos ver se vem mais carros deles pra cá. Pra gente poder reparar. E daí sim, com o tempo, com mais experiência, eu vou podendo dar um feedback real. Caralho, o Gil tá ganhando me assustar. Eu vou poder dar um feedback real. Não vou simplesmente falar mal, porque todo mundo fala. E também não vou falar bem, porque eu não tenho experiência. Eu quero falar com conhecimento, com base. Sabe? E vamos lá. A funilaria completamente finalizada. Como eu disse pra vocês, fica muito mais fácil. E a qualidade final do serviço fica muito melhor com as peças novas e originais. Inclusive, ele já tá até desmontando. Eu fiz uma publicação. Eu vou pegar a foto que eu fiz nos stories e vou colocar aqui no vídeo. Porque eu fui lá pegar a câmera, daí eu acabei me enrolando lá em cima. O pessoal já desmontou. Porque agora a gente tem que começar toda a etapa de preparação de pintura. E pra isso tem que remover tudo. Vamos começar em aplicação de esbaste, aplicação de wash primer, massa poliéster. Isolar tudo isso daqui. Utilizando toda a linha W30 de primer e verniz. E a tinta. Eu não sei se tem essa tinta pronta pra uso ou se vai pesar em máquina. Até quando chegar lá na etapa de falar de pintura, eu vou ver se a tinta foi pesada em máquina ou se tem essa tinta pronta disponível da WEG. Cruze já dentro da cabine de pintura. E o que é mais fácil agora de fazer a pintura dele é porque o Branco Summit tem pronto da WEG. Então isso facilita muito. Tivemos que dar um acerto aqui, porque o carro já tinha recebido alguns trabalhos de pintura. Estamos fazendo aquele trabalho de desengraxar a carroceria pra poder mandar ver na pintura. Logo, logo, acabando aqui, esse carro volta lá pra montagem. Vai pro polimento primeiro. Depois volta pra montagem, onde a montagem já vai ser finalizada. E antes até de finalizar, a gente vai precisar fazer. Já foi feito um trabalho aqui na longarina, calafetação. Vê como a gente tenta sempre imitar a calafetação original. Cada carro tem uma textura diferente. E pra isso a gente usa a linha de vedador de capô da WEG também. Vou pedir até pro editor mostrar a imagem do produto. Tem disponível lá no site Tony Mac Store. Ali a parte de baixo a gente fez com o vedador de capô. E aqui na parte externa, a gente usa o selante de carroceria da Massiflex, que tem disponível lá no site também. Então, chega de falar. Bora começar a pintura aqui do Branco Summit. Ó pessoal, vou pedir até pra vocês prestarem atenção aqui, ó. Tá vendo quando ele tá fazendo a aplicação da tinta? O spray da tinta indo embora naquela direção. É exatamente o funcionamento da cabine da Iron 2. Onde o ar atravessa por dentro da cabine, desde os filtros ali da entrada da porta. Levando tudo isso pra parte de exaustão. Onde ficam os filtros aqui, ó. Ali atrás do pintor do Wanderson. Vê como não forma uma névoa aqui dentro. Vê como dá pra fazer um trabalho de qualidade. Desde a primeira de mão, ó. Tinta pronta pra uso. O branco em cima de um primer cinza. Era o badge, né? O primer original da péssia. Mas dá uma olhada como tem uma cobertura boa. Desde a primeira de mão. Ó, vou aproveitar que o Wanderson acabou a primeira leva da pistola. A gente tem que sempre lembrar de desligar a cabine primeira. Por isso que a gente colocou até um botão de acionamento aqui dentro, ó. Porque a pressão negativa, se eu abrir a porta com ela ligada, ela vai puxar toda a sujeira pra dentro. Então, exaustor ali parando, eu consigo sair. E aí sim ele consegue continuar o trabalho com as tecnologias associadas. O que eu tava dizendo era o quê? Material de boa qualidade, os EPIs corretos pra utilizar dentro da cabine. E uma cabine com o funcionamento correto. Mas tudo isso não iria funcionar bem se aqui, ó, na frente da cabine fosse um ambiente sujo. Se tivesse muita contaminação de pó, de sujeira, isso poderia estar sendo puxado pra dentro da cabine. O que ia estragar a qualidade final do serviço. Então, volto a dizer pra vocês. Quem não trabalha com, quem não tem cabine de pintura, tem urgentemente que ter. E vale muito a pena entrar em contato com a Orange. Porque a Iron 2, se você falar que você é seguidor da Tonimex, vai ter até uma condição melhor de compra. Quando finalizar, ali é pintura, que não é uma pintura pequena. Eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E aí, querem ver como ficou? Então, bora lá. Agora eu consigo abrir a porta numa boa, não tem mais aspiração nenhuma. E tá aí o resultado. De uma cabine pressão negativa, sabendo usar. Ó, eu vou falar pra vocês. Pela câmera, às vezes, não dá pra ver. Mas eu não tô enxergando uma sujeira. Um nada. Grudado na pintura. E vocês sabem, quando eu vejo alguma coisa, eu falo. Não tô vendo? Um nada. Sexta-feira, quase seis horas da tarde já, ó. Quinze pra seis. Segunda-feira esse carro tá saindo da cabine. Aí já vai ter dado um belo tempo de cura. Começa a fazer o polimento, montagem. E vamos ver no acabamento final, como é que vai ficar o alinhamento. Desde o começo do vídeo. Desde o primeiro vídeo que eu fiz desse carro. Eu falava muito das peças originais por conta do alinhamento. Vamos ver se no final do serviço a gente conseguiu deixar tudo alinhadinho. Segura aí. É, galera. Tava acompanhando a filmagem do simulador da Rockets, ó. Se liga no trampo que a gente tá fazendo aqui pra fazer a montagem dos bancos DT3 que vieram. Os bancos concha. Vai ter um conteúdo muito legal. Mas eu tava aqui focado gravando esse conteúdo. Quando eu fui ver, o Cruze foi embora. Então, vocês ficaram aí com algumas fotos. Como o carro ficou finalizado, completamente alinhado. E isso graças às peças novas e originais que foram colocadas ali no serviço. Então, pode-se sim reparar um carro de cooperativa da maneira correta. Mas talvez a oficina tenha que fazer um esforcinho, né? Pra conseguir da maneira correta. Então, eu queria agradecer aí a PVS pela indicação. Agradecer a galera que acompanha aí os trabalhos da Tonimec. E até o próximo vídeo. Vamos ver se o próximo vai ser um carro de associação. Vai ser um carro de seguro. Vai ser algum serviço de restauração que eu tô vendo aqui na minha frente. Vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos da Tonimec. Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Tchau. E... O que que eu ia falar? Tá barulho aqui do lado, eu me perdi. Tchau. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri